Live Mundial FM Olá, ouvinte da Vibe Mundial! Estamos mais uma vez aqui juntos para falar de astrologia, espiritualidade e autoconhecimento na mesa de som, o sempre firme e forte Tomás. E olha, hoje o programa está super bacana, nós vamos falar sobre o Sol em Touro, que entra no dia 19 de abril, agora essa semana. Bom gente, vamos lá falar de Sol em Touro. Touro é um signo que fala muito de estabilidade e fala muito de valores. É um signo que rege muito a solidez e fala também de beleza. Então os taurinos costumam ser pessoas que, no modo de ser, trazem muito essa busca pela solidez, pela estabilidade, pela lealdade, pela fidelidade, pela construção sistemática de projetos. Sejam eles projetos afetivos, sejam eles projetos profissionais, sejam eles projetos financeiros. Ou seja, falar com o taurino é conversar sobre longo prazo, é conversar sobre assuntos, situações e projetos que não são, de forma alguma, básicos e muito leves e facilmente destrutivos. A gente está falando de coisas que são construídas com muita solidez, com muita força e com muita estabilidade. Agora, é importante saber, e a gente sempre fala isso em todos os nossos programas, que todos nós temos o signo de Touro, todos os signos em nossos mapas astrais. Ter o signo de Touro em uma área da vida é justamente a área da vida em que você preza cada vez mais por estabilidade, por fidelidade e também falando de valores. Agora, quando a gente fala de valor, é algo que vai muito além do valor material, do dinheiro. A gente não está falando apenas desses valores materiais físicos que você guarda no banco, embora na astrologia, Touro é responsável pela Casa 2, que traz muito desse assunto. Mas a gente está falando principalmente de valores que constroem a vida do indivíduo. E é engraçado porque falar de valores não é tão fácil quanto a gente pensa. A maior parte das pessoas, quando a gente pergunta quais foram as razões que tomaram as decisões, muitas pessoas tomam decisões não baseadas nos seus valores pessoais, mas baseadas, talvez, na influência dos outros ou até mesmo nas questões emocionais, na sua instabilidade emocional. Quando a gente constrói uma empresa, e quem estuda administração sabe muito bem disso, a primeira coisa que você faz dentro de uma organização é criar a missão da organização. É saber por que aquela organização existe. Então, tem aquelas frases pomposas, você pode ter umas frases que são muito simples e marcantes, como a Motorola, que eu acho que fala que a nossa missão é conectar pessoas, isso é muito bacana. Então, assim, você precisa, quando constrói uma empresa, ter um propósito. Para que aquela empresa nasceu? Nenhuma empresa nasce somente para dar lucro para uma pessoa. As empresas nascem porque elas vêm responder necessidades do consumidor. Elas vêm trazer e resolver problemas da sociedade e as pessoas que investem, depois elas são remuneradas por isso. Mas o principal motivo é ter um propósito dentro de uma empresa. A segunda coisa que a gente vê dentro de uma faculdade de administração, depois de construir a missão, o propósito, são os valores. E por que os valores são importantes? Porque a partir dos valores é que você vai tomar decisões. Se na sua empresa a sustentabilidade é um valor que está marcado como muito importante e base para a existência de uma organização, você não vai tomar decisões que possam agredir o meio ambiente. Se um dos seus valores é a ética, é a transparência dentro daquela organização, em absoluto você vai entrar em situações que possam corromper seja o poder público ou seja outras pessoas. Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM E aí